Olá, bom dia! Estamos começando mais um Líder Piauí. As flores marcam presença de forma sutil e calada. Suas cores e formas são elementos decorativos que acompanham os eventos, festas, reuniões sociais e decoração dos diversos ambientes. Na última década, o crescimento deste setor foi de 10% a 15% ao ano. Olhar este setor de forma estratégica para a economia é uma atitude de líder. E eu estou aqui com Alcênia Maria Mendes Ribeiro. Ela é solteira, piauiense, formada em administração de gestão de pessoas pela UESP. Desde muito jovem disse que ia ter sua própria empresa. E aos 26 anos decidiu, com seu irmão Pedro de Alcântara, abrir uma floricultura. Pois na época era algo ainda não descoberto em Teresina. Foi então que, em 1993, nasceu a floricultura LI. Bom dia, Alcênia. Bom dia. Alegria ter você aqui no nosso Líder Piauí. Eu tenho certeza que o nosso telespectador vai acompanhar uma história de uma guerreira, de alguém que transformou as adversidades em muito sucesso. Com certeza. É verdade. Você foi uma das pioneiras aqui no estado do Piauí, propriamente dito, em Teresina, nesse ramo de floricultura. Como é que foi o teu início? Olha, quando a gente pensou em abrir floricultura, já tínhamos três ou quatro na cidade. Mas muito restrita, muito setorizada, com muita dificuldade de você encontrar variedades de material, de flores, é difícil comprar, difícil acesso, valores. 93, né? 20, o quê? 22, 23 anos atrás. Isso. Tudo muito difícil. E eu, quando eu terminei os estudos, o segundo grau, fiz a estibular, passei, para lá, aquela história, e tinha, minha história, meu negócio era abrir uma empresa. Tinha que ter uma empresa, eu vou ter uma empresa, seja do que for. Essa via empreendedora já vinha de muito tempo. Muito, muito. Você consegue identificar de onde que veio isso? Na época, você era criança. Olha, de criança, eu sempre admirei muito mulheres independentes. Eu sempre fui fã em filmes, em livros, em histórias. Eu sempre observei mulheres independentes que mandavam, que comandavam, que tinham decisões próprias, que não dependiam de ninguém para tomar nenhum tipo de decisão. Então, em livros, meu só era chegar aos 21 anos, porque eu achava toda executiva, assim, eu via aquelas fotos de executiva muito bonita, arrumada, tudo. Eu achava aquilo o máximo. Então, eu sempre soube que ia ter uma empresa. De quê? Desde criança, desde essa época. Desde muito cedo, muito cedo. Eu sempre gostei de liderar, de juntar a turma, de comandar, de distribuir tarefas, entendeu? Onde que você viveu a sua infância, Alcine? Minha infância, eu vivi muito no interior, quase toda no interior. Qual cidade? Baixão dos Ribeiros, é o interior mesmo. É município de Mocinho de Ogil. Então, a minha infância foi toda lá. Estudei lá, primeiro, os primeiros, fui alfabetizada lá. Em frente à minha casa, tem um grupo escolar, muito bom, por sinal, até hoje é muito bom. Então, eu vivi a minha infância toda lá. Eu saí de lá com nove anos de idade, mais ou menos. Foi nove anos. Fui direto para o Rio de Janeiro. Morar e estudar no Rio de Janeiro. Sozinha, acompanhada? Sozinha, morar com tia. Já foi um grande desafio. Direto do meio do mato. Para uma cidade grande. Para uma cidade grande. Toda medida sabida, né? Que eu não sabia, eu observava, mas não dava bancada de que não sabia, de que não entendia, entendeu? E você não teve medo nessa época, dessa mudança? Nenhum. Eu não sou de ter medo. Eu não tenho medo. De jeito nenhum. Não tenho medo de desafios. Pelo contrário, eu acho que quanto mais eu sou desafiada, mais eu produzo, mais eu tenho estímulo, mais eu gosto. Eu não gosto daquela coisa repetitiva, do dia a dia, assim. Acho que quanto mais pressão, mais a gente produz. Quanto mais exige de você, mais você faz. Quantos anos você tinha quando chegou no Rio? Tinha nove anos. Nove anos. Uma criança, praticamente. Criança. E como foi essa história? Aí eu fiquei no Rio até os 16 anos, mais ou menos. Estudei, fiquei lá, danada, terrivelmente danada. Continuou vendo as executivas? Fã. Sempre. Fã de mar, de mar. Sempre fui. Ainda hoje. Sou muito fã de quem cuida da sua vida, de quem comanda a sua vida. Sim. Seja ela ou uma mulher. Então, acho que você tem que ter a rédea da sua vida. Eu faço, eu determino, eu consigo, eu vou atrás. Eu não gosto de gente fraca. Não curto muito essa coisa de, ai, não dá certo, ai, não pode. Não, eu acho que tudo é possível, tudo você consegue. Eu sou teimosa. Eu acho que uma característica, às vezes, alguém pode achar defeito. Eu acho uma característica boa, uma virtude. Essa teimosia fez com que você alcançasse o que você desejava muitas vezes. Então, fui para o Rio. Eu andei muito, né? Fiquei no Rio. Vim embora do Rio. Vim passar férias. Cheguei aqui no Piauí. No Rio, eu não tinha ouvido ainda de criança. 15, 16 anos, menina. Cheguei aqui, um monte de prima, tudo em festa. Tudo andando para cima e para baixo. Tudo com paquete. Eu digo, opa, estou perdendo tempo, né? Resolvi, não quero mais voltar. Não voltei. Fiquei um ano de castigo sem estudar lá no interior. Depois, fui estudar perto, lá em Monsenhor Gil. Fui para Amarante, morar com a minha avó, depois de Monsenhor Gil. Quando eu terminei o primeiro grau, eu tive que vir para Terezinha. Foi quando eu vim para Terezinha. Aí, estudei o primeiro, segundo e terceiro ano, pré-vestibular. E não passei no vestibular e resolvi que ia ter uma empresa. Abriu o próprio negócio. Resolvi e queria. Isso eu planejei restaurante vegetariano. Naquela época, eu já queria ter um restaurante vegetariano. Há muito tempo. Há muito tempo. Porque a minha família é meio... Muita gente da minha família é vegetariana, é voltada para comer... Ser vegano mesmo, entendeu? Aí, vamos, em Terezinha, não tinha nada disso. Nem loja e nem onde comer. Quase monto. Andou bem perto. E o que te fez mudar de segmento? A minha sócia, que era uma nutricionista, desistiu. Minha prima, ela não... Antes de começar o negócio... Antes de começar, ela não... De repente, ela não, não vou. Não quero. Não quero. E eu dependia dela financeiramente, em termos também de orientação, de como fazer. Você tinha força de trabalho. Ela tinha o capital. Também. Também. Duas coisas. Tinha muito pouco. É meu irmão que me ajudava sempre nas minhas loucuras. comprei material para montar salão de beleza. Comprei, inventei uma livraria com disco, na época era disco, com uma coisa assim, bem... Tudo. Eu fiz projeto de muita coisa. De bar, de boate. E nunca... Acontecia alguma coisa de não ir para frente, de eu não conseguir... De nem começar o negócio? Não, não. Nem cheguei a começar. Nem chegou a começar. Só planejei. Sim. Até que, em uma bela época, a gente estava... Foi comprar um presente de flores, um ramalete de flores, né? Para uma cunhada. Que aniversaria exatamente dia 23 a 22 de dezembro. Chegamos já à tarde, no dia de sábado, numa floricultura, que funcionava numa residência. E a dona estava descansando. Não pôde atender a gente. Só voltar a tal hora e tal. E aquilo me deixou muito chateada. Mexeu com você. Mexeu. Te desafiou. Que absurdo isso. A pessoa vem comprar e não consegue. Porque ela estava em casa. Sim. Não teve a menor boa vontade de nos atender. Era eu e esse meu irmão, Pedro. A menor boa vontade. Nada. Não foi simpático. Nada. Nada. Aí, de lá, a gente começou a pensar. Vamos... Começamos a buscar se tinha, o que tinha, como era. Começou a construir o negócio. Pensar no negócio. A pesquisar. Assim como você fez com os outros negócios também. Que também necessitava na época. Sim. Assim como um restaurante. É porque tinha que ser a floricultura. Tinha que ser, né? Eu acho que tinha que ser ela. Porque, senão... Aí, bem, começamos a pesquisar sobre flores. Andamos... Ainda plantamos rosas. Cultivamos rosas. No jardim de sua casa? Lá no nosso interior. No interior. Lá tem o viveiro. Sim. Um dia eu vou convidá-los para ir lá. Claro. Para vocês filmarem como é lindo. Aí, a gente plantou rosas. Plantamos uma série de coisas. Tivemos hortas nesse mesmo interim de floricultura. Começo de floricultura. Então, a gente plantou uma horta. A gente fornecia coentro, cebola, alface, pimentão aqui em Teresina para vir a cozinha. Sim. Daqui, à noite, ia para lá, colhia. O pessoal colhia e eu trazia cedo para cá. Trazia para vir. E, enquanto isso, já tinha a floricultura. Eu quero saber qual foi o capital que você começou esse negócio. Com quanto você começou a floricultura ali. Mas, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você responde para a gente. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E, daqui a pouco, a gente está de volta com essa resposta da Alcene e mais histórias da vida dessa grande guerreira e empresária aqui do estado do Piauí. É já, já. Olha, eu estou aqui em Aracaju, capital de Sergipe, com a empresária do ramo de mármore, que trabalha não só no Brasil, como também em outros países, que é a Catiane Passos. Tudo bem, Catiane? Tudo bem, nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fala um pouquinho para o nosso telespectador quais são os desafios que você enfrenta enquanto líder e enquanto empresária. Então, o maior desafio que a gente enfrenta é oferecer produtos e serviços com qualidade em um mercado tão competitivo. Para isso, a gente tem uma equipe pronta para fazer esse trabalho direcionado. E como é que nós estamos atingindo outros países no ramo de exportação de mármore, de granito e também de importação. Para a gente, todos os desafios são esses que nos movem. Essa diferença de moeda, cambial, tudo isso. Na verdade, cada dificuldade, eu e a nossa equipe faz disso um trampolim. Então, a gente não vê crise. A gente vê na crise a oportunidade de crescer e de enxergar onde nenhum está enxergando aquilo que está à nossa frente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti